bora lá pessoal pessoal aqui o motorzinho já tá limpinho como vocês podem ver o motorzinho da fã impecável o motorzinho bem limpinho sem encosta de sujeira nem nada passei um produto aqui excelente aqui nesse motor ficou mais limpo que as minhas mãos viu o motorzinho mas bora lá está aqui os componentes aqui da parte da embreagem a bucha campana arruelazinha kit de embreagem outra arruela rolamento porquinha também pra cá tem a bucha engrenagem centrífica arruela da centrífica porca castelo da centrífica tampa da centrífica os parafusos da centrífica que a engrenagem de naio da bomba de óleo a o tensionador da embreagem guia é peneira zinha e por aí vai vamos lá pessoal aqui ó nós vamos começar aqui com com esse seletor zinho tá vendo aqui ó a rola já tá lá vocês estão vendo aqui ó deixa eu mostrar pra vocês nunca esqueça essa vela zinha tá vendo vocês vão colocar ele tá aqui ó vocês vão vir aqui ó olha bem viu fica olhando vocês vão encaixar bem aqui tá vendo aqui ó tem um pinzinho encaixou ó pra ficar filé zinho pra cima pra baixo filé aí aqui nós vamos fazer o que primeiramente pessoal nós vamos colocar essa danada zinha aqui tão vendo vocês vão colocar ela aqui ó e aí vocês vão pegar a chaveta zinha que não pode faltar chaveta peraí pronto tá vendo aqui ó chaveta zinha colocada chaveta você coloca depois que vocês botar antes de botar essa bucha aqui dá trabalho que ela fica querendo cair quando você for botar a engrenagem viu a grazia vocês sempre decoram o lado dela tá vendo aqui ó o jeito que vocês tirem ela daqui ó vocês vão colocar pra cá pra não mudar de lado que às vezes quando você muda isso aqui de lado dá barulho porque essa parte aqui ó tá vendo tá marcada ela tá já é desgastada zinha ela assim acostumou já rodar aqui junto com essa peça aqui se você botar ao contrário vai pegar a parte que não tá marcado que não tá desgastado e vai dar barulho viu aqui vocês vão fazer assim ó tem jeito aqui aqui ó até encaixar peraí com bastante cuidado lá encaixou depois aqui ó vocês vão vir aqui pegar essa bucha tão vendo colocou aqui pegou a campana também tá girada zinha até ela encaixar tá vendo aqui ó vamos vir aqui que pode encaixar em qualquer lugar não tem posição certa não viu do jeito que você botar tá valendo aqui não tem é ponto certo não viu não tem posicionamento certo para rodar a enciclonia não aqui do jeito que botar tá valendo aí vamos lá aqui ó arruelazinha sei se você não tinha ver costume vocês fazem igual eu vocês deixam na ordem eu aqui é porque eu quis deixar bonitinho mas para mim tanto faz tiver bagunçado só sai o catrass peça certo que eu já tenho costume né pegou arruelazinha aqui ó botou aqui aí pegou a embreagem brazinha vez só aqui deixa eu mostrar mais longe que a embreagem vocês vão dando mexida zinha até ela encaixar tá vendo aqui ó tá começando a querer encaixar né já eu ver aqui você parte aqui quando não encaixar é só vocês a molhada exemplo lá para outra pancada zinha que ela vai encaixar vou pegar aqui uma uma fenda zinha para girar aqui para poder facilitar eu vou botar no tripé também para facilitar para vocês ver também vamos lá pessoal aqui ó não tá encaixando né vocês botam a chave fenda aqui dentro você segura e dá uma rodada zinha aqui que ela vai pro ponto viu é um macetezinho que deseja encaixou viu tem uma mãozinha forte também agora agora essa arruelazinha aqui ó vocês colocam aqui não tem lado certo viu porquinha tá vendo porca 19 coloca aqui aí aqui já tá mais ou menos finalizado pegar a centrífuga coloca ela aqui desse lado e aí agora vocês vão pegar arruelazinha da centrífuga botou ela aqui também a porca da centrífuga o lado certo daí vocês sabiam que o lado de baixo sempre é o que tá desgastado tá vendo aqui chega tá com um brilhozinho esse lado aqui ó tá com uma cor fosca porque não teve atrito tanto faz o lado né mas é bom você botar no lado certo lado do lado que vem de fábrica né aí aqui agora vocês nunca esqueçam desse danado aqui viu não esqueça da peneirazinha ela tem um lado certo aqui é fácil vocês conhecerem tá vendo aqui ó classe mais gordinho aqui é para cima já esse mais fininha para baixo e aqui é tipo vindo afinando você vê que tá aqui ó você coloca aqui a peneirazinha que filtra o óleo que sobe para a parte de cima né você nunca coloca logo isso aqui então você aperta logo essa parte aqui que na hora da de você dar apertar você pode quebrar isso aqui sem querer que isso aqui é uma grazinha de nylon ela é bem frágil viu muito frágil que agora vamos partir para a meta pneumática para você apertar né se não tiver pneumática vai manual mesmo mas não aconselho porque muita gente bota aqui ó bota a chave de ferro aqui acaba marcando essa engrenagem quando elas têm contato com a outra não barulho feio muito feio vamos lá lembra do que eu falei nessa segura assim ó se vocês fosse grossa e segura assim ó mas sem apoiar muito se você se fizimar mesmo aqui nessa esquina aqui da campanha isso aqui arranca os pedaços dos coros da gente só Deus viu foi uma que agora vamos pegar aqui a castela a partir para essa outra aqui ó peraí cachorro pronto você tá aqui você segurando essa daqui você não como não gira tanto essa aqui eu segurando essa daqui isso aqui gira muito porque a engrenagem dá mais força para poder fazer a rotação e acaba ser que se cortando eu não corto que já tem um costume né mas vamos continuar aqui pessoal vamos agora aqui para a tampa da centrífuga a centrífuga ela funciona mais pessoal para poder catar resíduos também viu toda vez que vocês abrirem vocês abrirem um motor desse daqui 99 2150 vocês podem observar que tem uma massazinha viu tem uma massazinha de sujeito vocês sempre fazem limpeza para não juntar muito para acumular viu é ideal né você você abrir um motor você dá uma geralzinha né aquela geralzinha marota para caçar o filé o cliente ele agradece bastante você ser cuidadoso você sendo mecânico para ser robão né falando de certa maneira nada contra mas é bom a gente trabalhar assim com o motorzinho bem limpinho que facilita até o trabalho da gente eu quero ficar toda melo vai dar um trabalho danado aqui ó apertei aí agora por último tá vendo aqui ó coloca ela vou dar uma girada para vocês aqui ó ela não tem posição certa basta você botar aqui nesse quadradinho aqui não sei se está dando de ver tá tá vendo aqui ó essa partinha da bomba de óleo colocou encaixou ver fica se encaixou bem ó tá encaixada filézinho aí que agora pessoal e vamos colocar o guia né que eu gosto sempre colocar os guia na nessa parte do motor não bota na carcaça não porque fica mais um né colocou aí vem aqui ó colocou centralizou vocês sempre observe está bem encaixado para você não perder a junta viu agora eu vou maquiar a tampa zinha tampa bem limpa o pilé e tem um detalhe também aqui ó isso aqui vai aqui ó lembra daquela pezinha que eu falei que era para alavancar vai aqui ó colocou já era e nunca esqueça desse rolamento aqui tá vendo ó nunca esqueça dele vamos lá aqui a gente tá uma pancadinha de leve pode ser até que tá fazendo aqui ó tá pancada aqui na gris de nada e vocês viram se ela tá bem encaixada se ela ficar de banda tipo se você botar normalmente banda vai ficar embreando sozinha vai dar uma treta danada viu ó encaixou quando encaixa você gira aqui ó roda para ver se tá girando sinal que tá bem encaixada aqui ó vocês já viram colocadozinho então viu que a gente aperta a embreagem ó ela sobe aqui ó essa peça aqui ela empurra para fora e aqui ela vai aqui nesse rolamento que empurra para poder abrir a embreagem para ela ficar livre e parar de tracionar o motor aí aqui já foi né vocês vão vir aqui ó colocou a tampinha vamos lá a parte de fora pessoal eu não deixo tão limpa porque toda vez que eu faço isso está aqui eu mando para o lava jato tem um lava jato aqui em frente a minha oficina aí eu mando que é mais prático né aí vocês lembram aqui ó tá vendo aqui bota dentro do copinho de descartar eu já tenho prática eu sei de onde é cada parafuso viu você que não tiver prática você coloca você vai tirando os parafusos você coloca na ordem viu até mesmo você pode pegar um papelãozinho para você não se perder aí você vai botou de um por um dos parafusos viu botando um por um dos parafusos aqui fica só o ouro chegado o cliente atrapalhou um pouquinho mas vamos retomar como eu falei pessoal se der uma pausazinha porque chegou algum cliente vamos continuar aqui né vamos lá continuar para continuar aqui o vídeo que é o certo a se fazer para não perder tempo retomando o vídeo de novo pessoal vamos lá aqui ó os parafusos aí como vocês podem ver eu vou só colocando na 150 bróis e fã aqui ó só tem dois para dois três parafusos pequenos são os dois aqui e esse daqui o restante são tudo mesmo tamanho tem segredo não tem só se liga para não botar os parafusos pequenos daqui se vocês colocar você não vão estragar rosto vai espanar rosto porque é pouco rosto não que for apertar ele solta eu vai acabar espanando aqui ó botando aqui todos estão vendo aqui ó esse daqui ó pera aí é mais mais curtinho esse curtinho é bem daqui ó não pode colocar ele em outra parte aqui ó deixa eu ver aqui está visualizando ó parafuso já entra aqui já fica bem na borda zinha e se você colocar um grandão aqui nesse daqui ó fica alto demais também não pera aí também na que altura que ele tá fica muito alto não vai apertar não vai chegar no final da rosca a rosca vai acabar e vai acabar espanando viu por isso sempre eu coloco os parafusos certo como eu falei são esses três parafusos juntos ó fica até parte de acertar os três aqui ó os dois dessa parte que segura o cabo embreagem e esse daqui vamos retomar agora continuar aqui para não ficar um vídeo muito longo aí aqui ó coloquei tudo isso então mais esse vocês vão dizer pô sobrou um não não sobrou não esse daqui é o que eu tirei daqui desse lado aqui lembra que eu tirei já essa parte aqui e esse daqui junto para poder não precisar girar pois é esse daqui é o do meio do motor vamos retomar vamos continuar aqui ó se você fica se tá a junta tá bem centralizada zinha ela tá que leve ó agora é só continuar aqui né na manha do gado tá pilando se ele reparar de um barulhozinho de carro aí né porque aqui é na beira de um asfalto aí passa muito caro muito mesmo e cuidado para não apertar muito senão vai estrangular junto ela se vai fazer esse bagaça viu já se parte no meio vai dar vazamento aí agora vamos pronto esse lado aqui já foi